Novamente em São Paulo, novamente com o GPS ligado, mas desta vez com o Ford Focus 1.6 SE Plus. É a segunda versão mais em ponta do Ford Focus em 2016, hoje, né? Ele tem motor 1.6 TIVCT, aquele mesmo do Fiesta, novo, atualizado, com 135 cavalos e 16,3 kg de torque, a cerca de 4.250 RPM. É uma boa potência, muito boa a direção de passagem. Mas, esse aqui é um carro de mais de 1.240 kg. E funciona. Uma peculiaridade é que na linha 2016 a Ford acabou com a versão do Focus 1.6 com aquele câmbio PowerShift. Tudo bem que o câmbio PowerShift não é lá essas coisas. Ele queima a embreagem para sair, ele é meio lento, confuso, mas até que no 1.6 não era tão ruim, não. Consegui trabalhar um pouco melhor, talvez, com menos torque do que rende o 2.0 com exceção direta. São 178 cv e 22,4. Quilo de torque. Mesmo assim, com o câmbio manual de cinco marchas, vai bem. Mas até melhor se bobear. Porque aí quem manda é você. Quem manda nas trocas, nas relações, é o próprio motorista. Isso faz com que você consiga explorar melhor as rotações do motor. E esse é um motorzinho que gosta muito. Ele tem duplo comando variável na admissão e no escape. E isso faz uma grande diferença quando você precisa de força em alguns regimes que o motor, sem essa variação, não seria capaz de oferecer. Isso é uma grande vantagem. Quando você sente que o carro está ficando mais pesado, assim, ele vai lá, aumenta, modifica o tempo de abertura das válvulas e ele consegue compensar isso. Mas, claro, se você reduzir a marcha, é melhor. Não é mesmo? Essa versão custa R$ 75.900. Isso agora. Se houve algum aumento que pode acontecer nos próximos dias, você vai ver aqui o preço correto. A versão de entrada, no mesmo esquema agora, é R$ 69.990. O que há de diferente desse aqui para o básico? Bom, ar-condicionado Dual Zone Digital, que teve os comandos modificados na linha 2016. Os bancos de couro sintético... Ah, ele tem quatro airbags ao invés de dois. Tem airbag dianteiro e airbag lateral, esses na lateral do banco. Também troca as rodas Aero C6 pelas de 17. Bem bonitas, por sinal, lembram muito as do Focus Titanium da geração anterior. Aqueles raios parecem pernas de patas de... Escorpião. Esqueci. A Ford melhorou um pouco o isolamento acústico desse carro nessa linha 2016. Mas você ainda consegue ouvir um tanto do motor trabalhando. Mas é bem discreto. É um nível aceitável. O que você espera mesmo de um carro médio. O que eu acho que você ainda escuta muito são os ruídos externos. Aqueles que o vidro deveria bloquear. O vidro pode ser fino e permite que esse som passe, ele vibre e reverbere o som. Enfim. Esse agendimento teria que ser a margem. Radar sem aglórico e levantando a sua frente. É difícil você andar em São Paulo. Porque quando não há trânsito, engarrafamento, tem um radar na sua frente. Falando que você tem que andar 50 km por hora. Cara, mesmo com um hatch médio ou 1.6, é difícil você andar 50 km por hora. Se a coisa ficar muito feia, você pode ligar o limitador. E setar aqui a velocidade limite que você quer. Botar 54. 52. Por causa da variação, né? O menos dá para andar um pouquinho mais rápido. Mas... O rendimento com esse motor até que é bom. É um motor bem bom, de verdade. Já no Fiesta, no Focus, continua. O que eu não gostei muito é do câmbio. Parado, normal, engate justinho. E um pouco áspero. Agora, quando você anda... Vou passar a segunda. E a terceira. Agora vamos lá. Clec, 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 clec. Eu não sei como, mas andando, por estar em movimento, mesmo com a embreagem acionada, ele fica mais duro. Para quê? Por quê? Qual a necessidade disso? Qual o motivo disso? Então fica... Piora, né? Já é um pouco áspero e fica... Duro. Eu sei daqui. Eu sei que a esquerda, para o venido. Não sei. Eu sei. Eu sei. Em matéria de consumo, me surpreendeu. Ele tá com álcool, eu tô rodando na cidade aqui, nesse limite, né, no máximo 70, 50, e tá fazendo 10 km por litro carvado. Nada mal, é um carro de 1.200 kg que, teoricamente, tem um tono pequeno que vai sofrer pra puxar ele. Bom. A suspensão traseira é do tipo Multilink, a dianteira é independente McPherson, e, embora a Ford tenha deixado ele um pouco mais macio nessa reestilização, ainda continua um pouquinho durinha. Ela bate um pouco seco de vez em quando. Mas, em compensação, pode ser um dirigente interessante. O câmbio fica numa posição interessante, fica bem próximo, bem posicionado. O volante é um pouco largo, mas ele é bem direto nas respostas. Então, e a direção também é bem leve, assim, né? Ela é progressiva, ela consegue ser... Fazer o que ela tem que fazer em cada velocidade. E... Como você afunda um pouco o pedal, ele não tem aquele botão do kick-down. Quando você afunda um pouco mais forte, ele te permite ultrapassar o limite que você mesmo estabeleceu. Agora, uma coisa que eu não gosto no Focus é o acabamento. Tudo bem, aqui é emborrachado, macio e tal. Aqui também. Aqui já é plástico. Esse clac, clac é dele mesmo. Aqui é plástico duro. Tem um porta-cartões. Essa posição do 12V aqui, se você passar um cabo e, sei lá, colocar o celular aqui, como eu consigo fazer, já que esse rádio ali não tem navegador... Eu vou falar dele. É... Meio que atrapalha um pouco. Passa o fio por aqui, passa por aqui, você fica esbarrando que você vai mudar a marcha. O USB fica aqui. Aqui é plástico, não tem nada, não tem aquela borrachinha, um siliconezinho. Sempre bem-vindo. Mesma coisa, aqui na porta também não tem. A porta aqui também não tem um carpetezinho. Nada assim, é toda dura. O Vasco duro, como se fosse um Fiesta. O vão dessa porta aqui é mais largo do que o da porta de lá. Pode. Se você for olhar a carroceria, você também vai ver alguns vínculos que não acompanham o outro, enfim. Eu não sei o que está acontecendo por lá, mas... Eu sei que é argentino, né? Não é nem brasileiro, mas sei lá. Enfim. O acabamento, pelo menos aqui na frente, é bom. O volante tem uma pegada macia, de couro. Ó, que macia, você gostou. Só que ele é largo, né? Uma característica do Focus é um volante grande. Mas compensa a direção precisa. Agora o rádio, eu não acho ele lá muito intuitivo. Você tem que saber qual botão desses aqui você tem que apertar. Aí tem menu, aí no menu você tem que usar isso aqui. Mas para mudar a música você não usa isso aqui não. Você usa isso aqui. Aí configuração do som. Enfim. E a tela é pequenininha. E a tela é pequenininha, né? Então, sei lá. Falta um tchan. Outra coisa complexa desse carro é o computador de bordo. Eu controlo, deixa eu me lembrar. É aqui. Uma telinha muito pequena. Viagem 1 e viagem 2. Eu demorei um tempinho para conseguir me acostumar a ele. O último Focus que nós dirigimos era um Titanium. Era uma tela já maior, colorida e tal. Bem mais intuitivo. E a central multimídia. Do Titanium, por exemplo da Sony, se eu não me engano. Em tela de 8 polegadas é muito bom. Eu acho um dos melhores. Acompanhado da Volkswagen. E já na geração anterior com o motor Sigma. O Focus tinha um bom desempenho. Isso era bem mais gastão, né? Beberão. Nesse aspecto ele conseguiu melhorar. Nessa nova geração. E em termos dinâmicos também. Ele parece menos pesado hoje em dia. Ele parece um carro pesadão e tal. Agora ele consegue. Só que eu acho que mesmo que ele ainda consiga sair. Jogar um pouco atrás dele numa gola mais agressiva. Ele ainda prefiro a dinâmica da primeira e da segunda geração. Ele era muito mais presente, assim. Ele era muito mais visceral na medida do possível, né? Eu estou comparando versões 1.6. Mas em termos de suspensão são todos iguais. E os antigos eram melhores. E é isso. E é isso. É um Focus de 75.900 com o motor 1.6. Agora o Golf também tem motor 1.6. Então... A gente deixa de ser um OVNI. Na verdade, o Golf passa a ter uma versão mais acessível. Um pouco mais acessível. Não tem que ser a direita. E no final das contas, termina sendo sim uma opção boa. É um bom carro para usar no dia a dia. Claro, ele não tem o mesmo vigor se você quiser usar na estrada, viajar muito. Mas faz parte, né? Você tem que fazer escolhas. Você compra um de 75.000 e você paga mais de 80.000 na versão 2.0. Obrigatoriamente com o Campeon Power Shift. Eu desistiria por causa do Campeon Power Shift. Se tivesse Golf 2.0 manual, cara... Seria muito bom. Ah, ele tem controle de estabilidade de tração também. Auxílio de partida em rampa e freio de disco nas quatro rodas. Bom. Direção elétrica. Campeon bem posicionado. Que eu gostei bastante. Agora faz falta um couro mais do que aqui. Falta um macio aqui em cima. Esse plástico muito brilhoso estraga o perfeito. E é isso. Me despeço de vocês. Até o próximo onboard. Até o próximo carro. Vamos ver qual vai ser a novidade que teremos em breve por aqui. Até mais.